Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas, é a cidade com a menor população do Brasil. É um lugar tranquilo para se viver, porém com alguns desafios no cotidiano. A cidade não tem posto de combustível e nem farmácia. Confira os detalhes na reportagem com a Simoni Oliveira. A cidade menos populosa do Brasil fica em Minas Gerais. Serra da Saudade está localizada na região centro-oeste do estado. De acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em 2023, a cidade continua sendo a menos populosa do país. Porém, o número de habitantes diminuiu de 833 para 831 moradores. Embora seja uma cidade tranquila, os moradores enfrentam alguns desafios. A cidade não tem posto de combustível e nem farmácia. Isso exige atenção redobrada dos moradores para não faltar combustível nos veículos. O posto mais próximo fica a 15 quilômetros, na vizinha cidade de Estrela do Indaiá. Como a cidade não tem farmácia, a população precisa comprar remédios nas cidades vizinhas ou recorrer à prefeitura que fornece medicamentos necessários a todos os moradores. Havendo necessidade de um remédio mais elaborado, a prefeitura se responsabiliza para encontrar o medicamento. Em matéria publicada pelo portal G1 Centro-Oeste, algumas curiosidades sobre Serra da Saudade foram listadas. Há 11 anos, a cidade mineira tomou o posto de menor município que era de Borá, no interior de São Paulo. O município com o menor número de habitantes do país coleciona histórias curiosas. Uma única família corresponde a 5% do total de moradores. E a festa de aniversário da cidade tem pedaço de bolo para todos os habitantes. Afinal, quando a cidade faz aniversário, a festa é grande e o bolo também. Na menor cidade do país, tem morador que não tem vizinho. Na rua Rio de Janeiro, no bairro São Geraldo, só tem uma casa. O wi-fi é gratuito e liberado em toda a região central, aos arredores da praça. A criminalidade é quase zero. O último homicídio ocorreu há mais de 50 anos. Embora seja o município do país com o menor número de habitantes, o território de Serra da Saudade é semelhante ao da capital mineira, Belo Horizonte, com 335 quilômetros quadrados de extensão. A cidade tem dois bairros, Centro e o São Geraldo. Tem um posto de saúde, mas não dispõe de hospital. E por isso, para atendimentos especializados, os moradores recorrem a Dores do Indaiá, a 40 quilômetros e a outras cidades da região. Há dois supermercados na cidade, uma loja de roupas, uma padaria, uma casa lotérica e sete bares. Secretários de algumas pastas, como a de Educação, Cultura e Saúde, estão há quase 20 anos nos cargos. O atual prefeito da cidade é Alaor Machado, que está no quinto mandato.